Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Estendeu sua mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Gato inteiro Que amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que amou primeiro e a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz é o fim Pensei, tudo estava perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando estava chorando Ouvi alguém falando Dizendo assim Não tema, eu estou contigo Sou eu teu amigo Vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que amou primeiro e a vida me deu Me deu